Olá, meus amores, vamos lá, continuando a nossa segunda-feira, né? Nosso início de semana, que a nossa semana seja uma semana abençoada, se Deus quiser, vai ser uma semana de bênção pra mim e pra você, pra sua família, amém? Que coisa boa, não é? Nós iniciarmos assim a semana, crendo que tudo que nós pensamos vai se realizar, né? Nas coisas boas que nós queremos pra nós, pros nossos familiares, pros nossos amigos, não é? E sabendo que Deus, ele é maravilhoso e que ele nos protege e o que ele faz é bom, perfeito e agradável para nós, não é? Então, vamos lá, nossa aula de hoje de produção de texto. Vamos lá, produção de texto, gênero parlendas. Olha só, nós já estamos num outro gênero textual. Nós já estudamos cantigas de roda, né? Que é um tipo de gênero textual, que são músicas, né? Com letras fáceis, repetitivas. Estudamos os trava-línguas, que são também textinhos que têm palavras repetitivas, que rimam e que a gente, palavras bem parecidas, que a gente acaba se atrapalhando, né? E as parlendas, nós vamos já já ver o que é, o que são as parlendas. Então, aqui no seu livro de produção de texto, esse livrinho aqui, olha, tem tudo aqui. Quando você tiver alguma dúvida, você vem aqui, olha, nas cantigas de roda, que são cantigas de roda. Temos aqui, olha, os trava-línguas e hoje, desculpa, as parlendas, certo? Então, trouxe aqui uma música bem legal. Essa música tem algumas parlendas que você já conhece. Você pode não conhecer por esse nome de parlenda, mas você sabe, você já conhece algumas dessas parlendas aqui que serão cantadas, que eu trouxe aqui, elas cantadas e depois nós vamos ler aqui nos nossos vídeos. Combinados, se você quiser ficar de pé, quiser dançar, balançar o corpo, né? Começar essa segunda-feira se exercitando, porque é muito importante nós exercitarmos o nosso corpo, né? Principalmente vocês que estão se desenvolvendo aí a essa importância. Então, fica de pé e vamos nós, vamos lá. Tchau E, na espada, a minha espada, a minha espada, o pete na mão Ei, capitão, do lado do anjo, moça bonita, o meu coração Veio cheiro, mataca, sopia, pedala, no corpo, barriga, patria Veio cheiro, mataca, sopia, pedala, no corpo, barriga, patria Ei, capitão, do lado do anjo, moça bonita, o meu coração Corre, cutia, na casa da tia Toma esse pó, a salatão, beijinho na mão, caiu no chão, força bonita do meu coração. Um, dois, feijão com arroz, treina, feijão com braço, cinco, três, falar inglês, cinco, três, e comer pastéis, feijão com arroz, treina, feijão com braço, cinco, três, para inglês, cinco, três, e comer de dois, três, e comer pastéis. Me atrapalhei, foi toda! Vamos lá, agora bem devagar, para ver se eu consigo. Vamos lá! Um, dois, feijão com arroz. Agora. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, falar inglês. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez. Nove, dez, comer pastéis. Agora eu consegui. Foi rápido essa parlenda, quase que não consigo pegar os números na ordem. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Vamos para os nossos slides. Deixa eu só desligar aqui para a gente começar. Muito divertido, não é, gente? Pois é, vamos nós. Tcharam! Estão aí, Parlendas, produção de texto. Parlendas, primeiro ano, dia 26 de abril. E olha eu aqui, para estudar as parlendas junto com vocês. Já cantamos e aí gostaram da música? Pois é, próxima aula eu trago novamente essa musiquinha, tá bom? Então vamos nós. O que são parlendas? Uma parlenda é um texto formado por versos infantis com rimas e ritmo. Por exemplo, um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. É um texto formado por versos infantis com rimas e ritmo. As parlendas fazem parte do folclore. As parlendas são usadas nas brincadeiras, jogos por crianças de todo o Brasil. As parlendas são passadas de geração em geração. Se você perguntar aos seus avós, aos seus pais, eles já conheciam essas parlendas aí que nós acabamos de ouvir. Sabe por quê? Porque quando eles eram crianças que brincavam na rua, a gente brincava com as cantigas de roda, com as adivinhas, com as parlendas. E as adivinhas, as parlendas, as cantigas de roda fazem parte do nosso folclore. No dia 22 de agosto, quando nós estivermos estudando, que nós vamos ver o folclore, aí nós vamos rever algumas parlendas, alguns trava-línguas, alguns... Porque tudo isso faz parte do nosso folclore, faz parte da cultura do Brasil. Então, o Brasil é um país que tem um folclore muito rico. Nós temos muitas coisas, muitas brincadeiras que vêm passando de geração em geração. Então, as parlendas, elas também, elas estão passando de geração em geração. Vocês estão vendo parlendas agora, mas no futuro, quando os filhos de vocês estiverem estudando, vão ver essas parlendas novamente que vocês estão vendo hoje. Então, vai passando. Já veio da sua avó, do seu avô, do seu pai, para sua mãe, para você. E aí virá para os seus filhos também, certo? Então, as parlendas são isso, são textos. E aqui, no seu livro, seu livro de produção de texto, diz assim, Parlendas são versinhos rimados, normalmente musicados, que podem ser declamados para divertir, entreter ou ajudar na memorização. Elas variam de uma região para outra. Então, é possível que a mesma parlenda seja conhecida com algumas diferenças em outros lugares. Então, as parlendas, talvez, elas sofram algumas modificações, dependendo de cada região, né? Mas modificações, assim, de palavras, certo? Então, vamos nós aqui. Olha só a primeira parlenda que eu trouxe, que é essa primeira parlenda aqui que tem no seu livro, da Macaca Sofia, que diz assim, ó. Meio dia, macaco assobia, panela no fogo, barriga vazia. Meio dia, macaca Sofia, fazendo comida para a dona Maria. Ó, quais são as palavras que rimam aqui? Assobia termina com ia, vazia termina com ia, Sofia termina com ia, Maria termina com ia. Por isso, ó, assobia, vazia, Sofia, Maria. Ó, rimam, né? Elas têm a mesma terminação. Meio dia, macaco assobia, ó. Dia, rima com assobia. Vamos lá? Meio dia, quantia clama? Meio dia, macaco assobia. Isso, agora o outro. Panela no fogo, barriga vazia. Tá vendo como é fácil? E é uma coisa musicada e ritmada. Meio dia, macaco assobia. Panela no fogo, barriga vazia. Vamos lá? Meio dia, macaco assobia. Panela no fogo, barriga vazia. Muito bem. Agora vamos para o segundo verso. Meio dia, macaca Sofia. Vamos lá? Meio dia, macaco assobia. Fazendo comida para a dona Maria. Meio dia, macaco assobia. Fazendo comida para a dona Maria. Olha aí como é fácil. Vamos lá agora todinha parlenda. Vamos dizer. Meio dia, macaco assobia. Panela no fogo, barriga vazia. Meio dia, macaco assobia. Fazendo comida para a dona Maria. Isso, muito bem. Vamos para a próxima parlenda. Dos dedos. Dedo mindinho, seu vizinho. Pai de todos. Fura bolo, mata piolho. São esses dedos aqui. Vamos lá? Dedo mindinho. Faça assim na sua mãozinha. Vamos lá? Dedo mindinho, seu vizinho. Pai de todos. Fura bolo, mata piolho. Olha, esse é o dedo mindinho. Esse é o vizinho dele. Esse é o maior de todos. O maior dedo é esse aqui. Esse aqui é o fura bolo. Quando a gente quer furar alguma coisa, apontar alguma coisa. E esse aqui é o cata piolho. Vamos de novo? Vamos lá? Dedo mindinho, seu vizinho. Maior de todos. Fura bolo, mata piolho. Agora você. Vamos lá? Muito bem. Vamos nós. Eu e você. Vamos lá? Dedo mindinho, seu vizinho. Maior de todos. Cata piolho. Oh, me atrapalhei. Vamos de novo. Dedo mindinho, seu vizinho. Pai de todos. Fura bolo, mata piolho. Isso. Olha só aqui. A par lenda aqui no slide. Vamos lá. Dedo mindinho, seu vizinho. Pai de todos. Fura bolo, mata piolho. Olha só. O dedo mindinho, o seu vizinho, o pai de todos, o fura bolo e o mata piolho. Ok? Vamos para mais uma par lenda. Ai, que legal. Eu gosto tanto dessa. Você até já conhece. Vamos dizer. Essa aqui é a vovó e aqui é a casinha da vovó. A casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Vovó, cipó, pó. Rimam essas três palavras, não é? Vamos lá de novo. Você já sabe. Vamos o primeiro versinho. A casinha da vovó, cercadinha de cipó. Vamos novamente. Diga, faça assim. A casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Vamos lá. O café está demorando, com certeza não tem pó. O café está demorando, demorando, com certeza não tem pó. Vamos lá. A casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. A casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Olha só, você já aprendeu. Vamos aqui. A casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. E aqui a vovó, bem feliz, não é? Vovó termina com ó, cipó termina com ó, pó termina com ó. Vovó, cipó e pó. Essas três palavras rimam, não é? Vamos para a próxima. Ai, que legal, eu gosto dessa também, do macaco foi à feira. Vamos lá? O macaco foi à feira, não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou. A cadeira esborrachou. Coitada da comadre foi parar no corredor. Olha só. Legal, não é? Eu gosto dessa. Olha aqui o macaco com o dinheiro para comprar a cadeira para a comadre. Vamos novamente, vamos à primeira frase. O macaco foi à feira, não sabia o que comprar. Diga agora você. Isso, o macaco foi à feira, não sabia o que comprar. Vamos para a segunda. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. Diga. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. Muito bem, vamos para a próxima. A comadre se sentou. Isso, diga. A cadeira esborrachou. Muito bem. Coitada da comadre foi parar no corredor. Isso. Tem até uma música, né? Cantando assim. O macaco foi à feira, não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou. A cadeira esborrachou. Coitadinha da comadre foi parar no corredor. Aí, do, do, do. Não é assim? Você já conhece essa. Vamos ver se tem mais alguma. Ai, tem. Olha só. Essa também é bem legal. Essa parlenda é bem legal, que diz assim. Pisei na pedrinha. Pisei na pedrinha. A pedrinha rolou. Pisquei para o mocinho. Mocinho gostou. Contei para a mamãe. Mamãe nem ligou. Contei para o papai. O chinelo cantou. Olha, tá vendo aí? Não é legal essa? Vamos repetir para aprender. Vamos para a primeira frase. Diga. Pisei na pedrinha. A pedrinha rolou. Isso. Outra vez. Pisei na pedrinha. A pedrinha rolou. Diga. Isso. Pisquei para o mocinho. Mocinho gostou. Outra vez. Pisquei para o mocinho. Mocinho gostou. Próximo. Contei para a mamãe. Mamãe nem ligou. De novo. Contei para a mamãe. Mamãe nem ligou. E agora a pia vem. Contei para o papai. O chinelo cantou. Vamos lá. Contei para o papai. O chinelo cantou. Isso. Não é legal? Vamos lá. Pisei na pedrinha. A pedrinha rolou. Pisquei para o mocinho. Mocinho gostou. Contei para a mamãe. Mamãe nem ligou. Contei para o papai. O chinelo cantou. Não é legal? As parlendas estão gostando. Bem divertido, não é? Aí tem a música também, que diz assim, pisei numa pedra, a pedra rolou. Pisei para o mocinho. O mocinho gostou. Contei para a mamãe. Mamãe nem ligou. Contei para o papai. O chinelo cantou. O chinelo cantou. Isso. Muito bem. Será que tem mais alguma? Vamos lá. Tem a última, é essa aqui, viu? Tem o seu livro também, ó. No seu livro tem do macaco, tem dos dedinhos e tem do corre-cutia. Tem do corre-cutia aqui, ó, na atividade. Aqui, o outro é do domingo. Hoje é domingo, pé de cachimbo. A gente não vai ver hoje, só na próxima aula. Vamos lá. Corre-cutia, ó. Corre-cutia, na casa da tia. Corre-se pó, na casa da avó. Lincinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Olha só, aqui as crianças estão brincando, ó. Faz uma roda. Aí, esse menininho aqui, ó, tá com o lenço na mão, ó. Aí, vai correndo, entre assim, circulando. E ele coloca um lenço em alguém. Quando ele colocar o lenço nesse alguém, esse alguém pega o lenço e sai correndo atrás dele. Se pegar, ganha. Se não pegar, perdeu. Aí, começa tudo de novo. Vamos lá. Vamos repetir junto com a tia Clói Amar. Diga, corre-cutia, na casa da tia. Isso, olha. Cotia termina com... Com tia, que rima com tia. Corre-cutia, na casa da tia. Isso. Agora, corre-se pó, na casa da avó. Diga. Isso. Lencinho na mão, caiu no chão. Mão, rima com chão, porque termina com ão. Moça bonita, do meu coração. Também termina com ão. Aprenderam? Vamos lá. Corre-cutia, na casa da tia. Corre-se pó, na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita, do meu coração. Aí, que legal. Aí, eu estou me divertindo tanto com essas parlendas. Eu estou amando ficar dizendo essas parlendas. Vamos dizer outra vez. Vamos lá. Corre-cutia, na casa da tia. Corre-se pó, na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita, do meu coração. Ó, que legal. Gostaram das nossas parlendas? Nós vimos hoje a parlenda do macaco, do macaco assobia. Vimos os dedinhos. Vimos da vovó, da casinha da vovó. O macaco foi à feira, da pedrinha e também da cotia. Nós vimos essas várias parlendas e foi muito legal, não foi? Agora, nós vamos para a nossa atividade na página 14, no livro de produção de texto. Pegue aí a sua produção, seu livro de produção de texto. Abra na página 14. Já abriu? Eu estou esperando por você. Tcharam! Olha eu aqui. Está aqui, página 14. E aqui, ó, tem a parlenda da cotia. Corre-cutia, na casa da tia. Corre-se-pó, na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita, do meu coração. Aí, circule no texto as palavras que rimam com as escritas abaixo. Escreva ao lado. Olha lá, você vai circular no texto as palavras que rimam. Cotia, rima com o quê? Corre-cutia, na casa da tia. Cotia rima com... Aí, você escreve aqui. Agora, cipó rima com o quê? Corre-se-pó, na casa da avó. Aí, você já sabe. Você escreve aqui. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita, do meu coração. Mão rima com duas palavras. Quais são as palavras? Você circula aqui e escreve aqui, ok? Não é fácil e divertida essa atividade? Depois, você vai... Preencha a cruzadinha com as palavras que estão no quadro. Aí, aqui tem avó, casa, mão, lencinho, coração e cotia. Você vai procurar... Vai procurar... Lê a primeira palavra. Avó. Procura onde está a avó e escreve o nome avó. Casa. Procura onde está a casa e escreve casa. Mão. Procura onde está a mão e escreve a palavra mão. Cada letrinha é num quadrinho. Lencinho. Procura onde está o lencinho e escreve. Coração. Procura onde está o coração. Cotia. Procura onde está a cotia e escreve. Vai procurando os desenhos e escrevendo os nomes aqui. Não é fácil essa atividade? Pois é. Então, eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula de produção. Ok? Tchau, meus amores. E até lá. Faça a sua atividade, que foi bem legal a nossa atividade de hoje, né? A nossa atividade relacionada à produção de texto que nós estudamos hoje, o gênero parlendas. Eu amei as parlendas. E você? Você gostou também? Então, faça a sua atividade com bastante capricho, tá? Beijo no coração. E até a nossa próxima aula. Tchau, meus amores. 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 Tchau, meus amores.